Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estou aqui hoje para trazer um mod insano do Trollge. Na verdade fizeram uma semana completa do Trollface, né? Tipos de carinhação e por aí vai. Então pessoas fizeram um mod absurdamente insano, que é o Trollface barra Trollge, né? Como se o Trollface ficasse pistola. Padrão Friday Night Funk, né? As músicas iniciais são de boa, depois o bicho surta uma hora e fica cada vez mais louco. Vamos dar uma olhada nisso aqui, pessoas. Mas antes, já deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino. Se não permanecer, está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo! Vamos dar uma olhada nisso aqui. Veio! Muito obrigado, Manu Todd, fã do Ghost, Tia Stella e Enzo Chan por serem níveis atacados. E muito obrigado a todo mundo também que apoia aqui o canal. Link das lives na descrição. E tá aí, molecada! Menininho Trollface! Já tá bizarro ali. É Trollface e Trollge. Meu Deus, o que aconteceu? Que nós estamos voltando no tempo com os memes. Ai, meu Deus do céu. Tô até medo de clicar nisso aqui. Ai, vamos lá, vamos ver o que é isso. Trollface.dk. Você foi trollado. Ai, Jesus Cristo. Tá bom! Foi trollado, Alec! É uma trollagem, cara! Vambora! Meu Deus do céu. Quando eu ia imaginar que é... Trolling, Mistaking e o Incidente. Meu Deus, a gente vai fazer uma trollada. Caramba, que tempo... Ah! Viajando para a sua dimensão. Mas o que que é isso? Meu Deus do céu. Que isso? Gente, o que que tá acontecendo com o Friday Night Funk? Hora de uma trollagem, galera! 3, 2, 1, go! Mano, o que aconteceu que nós estamos voltando no tempo, velho? Como que o troll fez, conseguiu ressurgir das cinzas, mano? Meu Deus! Ai, Jesus! Podia ser tipo de carinha, né? Memes. Tipo de carinha. Ação. Os almoviou, outros pão. Ou seja, um foe, bravo. E aí, que eu... Tentaram para os craques, tá? Famosa semana não entendo. Arregando. Não salve. Não salve. E aí, que eu... Meu Deus do céu. Tô vendo que vai ser insano, né? Tipo de carinha, trollface e anegão. E não entendo. Meu Deus. Ai, Cristo. Eita, cara. E agora, tá ficando sério. Olha lá, ó. Padrão para a Night Funk, hein? E aí, tá ficando para os toletas. Pô, mas você não é o trollface, irmão? Até o trollface fica putinho. Ai, tá ficando embaixo do outro, né? E aí, tá ficando embaixo do outro, né? Sacando equipe. E aí, tá ficando embaixo do outro, né? E aí, tá ficando embaixo do outro, né? E aí, ó. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal